Olá pessoal, aqui é o Dante Mantovani, hoje vou falar para vocês por que eu fui exonerado da Funarte. Muitas pessoas querem saber se vai e vem, eu entro do governo, saio do governo, o que acontece para eu entrar e sair assim tantas vezes, o que aconteceu afinal, qual é o mistério por trás aí da minha saída. Então esse vídeo de hoje é justamente para responder essa pergunta. E se preparem que vocês vão ver uma coisa aí que vocês vão ficar absolutamente intrigados com o que vou mostrar para vocês neste vídeo. Uma coisa que poucos sabem, poucos conhecem, poucos que acompanham os acontecimentos de uma maneira mais antenada, ficaram sabendo de tudo isso que aconteceu. Mas aqui no meu canal eu conto tudo para vocês, para os nossos inscritos, aliás se você não está inscrito ainda, inscreva-se aqui no canal para receber todas as novidades. E hoje vou finalmente mostrar aqui o porquê de eu ter sido exonerado da Funarte. Vejam só essas imagens, são imagens muito fortes. Vocês precisarão ter muita atenção e muita disposição para adentrar nesse universo das coisas que realmente estão por trás da minha exoneração da Funarte. Vejam com seus próprios olhos agora. Eu vejo o meu diagnóstico é que até hoje o Fomento à Arte sempre foi muito elitizado, sempre muito elitizado, sempre os mesmos, sempre aqueles grandes medalhões, tem lá seu valor, mas agora é a hora de a gente incluir, incluir os pequenos, incluir os iniciantes, incluir os deficientes, incluir aqueles que nunca tiveram vez. Essa será a nossa tônica daqui para frente. Então a ideia é promover concertos recitais, por exemplo, pontos turísticos aqui do Rio de Janeiro, a gente promove concertos lá, mas só a partir dos iniciantes. Os consagrados, na verdade sim, os consagrados, eles já foram muito ajudados, né? Então agora a gente tem que ajudar, na minha visão, os iniciantes. A gente vai valorizar os pequenos, porque os grandes já tiveram bastante. Então agora a gente vai ajudar os pequenos, os iniciantes, nunca tiveram apoio do Estado, e eu acho que o Estado tem que apoiar os mais necessitados, na minha visão. Muito bem, aí temos aqui editais, que visam a descentralização da arte das capitais, levar para o interior, para não ficar só, não tem nada contra acontecer no Rio, em São Paulo também, acho maravilhoso, mas a gente tem que levar para o interior também. Não podemos ficar só nas grandes cidades, porque existe uma desproporção muito grande entre o que acontece nas capitais e no interior. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos na mesa. Gustavo Sileman, da Rádio Band News FM. Presidente, você falou sobre questão de politicagem e outras coisas durante a apresentação dos temas. Gostaria de saber que, com cada vez mais artistas levantando bandeiras, até mesmo em seus trabalhos defendendo bandeiras políticas, gostaria de saber da sua opinião se deve existir a separação entre política e arte. Como é o seu nome mesmo? Desculpe. Gustavo. Gustavo, eu acho que tem que haver essa separação entre arte e política, sim, porque quando você mistura os dois, o resultado é algo que não é arte, é o que é propaganda ideológica. E eu acho que isso, as pessoas estão cansadas, as pessoas querem arte. Então, a gente tem que valorizar arte. Outro preconceito é que, como houve denúncias de abusos na Lei Rouanet, muitas pessoas falaram aí de uma maneira indignada, defendendo o fim da Lei Rouanet, que não acho que é o caso, acho que tem que aprimorar e eliminar fraudes. A gente tem que se precaver, enfim, os desvios, abusos, assim como existe uma lei penal, quem comete crime tem que ser processado, julgado e, se for o caso, condenado, cumprir pena. Agora, não é por causa do erro de uns que nós vamos descartar um mecanismo que é interessante, a gente precisa mudar a cultura, a visão de mundo que acha que isso é algo complicado, algo perigoso. A gente tem que ir, é por isso que eu quero fazer esse fórum aqui de empreendedores e artistas, para aproximar os dois mundos, que andam muito à parte. O artista, de modo geral, ele tem um preconceito, preconceito não, tem assim uma... Como ele é tão maltratado pelo empreendedor, ele acaba achando, ah, isso é burguês, capitalista, não está nem aí para nós. E o empresário também, ah, esse artista, isso é vagabundo, isso aí não produz nada. Então, na verdade, são universos que se complementam. Então, é claro que isso é, são casos específicos, não é todo mundo, não estou falando que todo empresário é assim, todo artista é assim, mas existe esse estranhamento. A gente tem que quebrar essas barreiras e fazer o universo artístico trabalhar junto com o universo empresarial. A ideia inicial é nós termos essas orquestras de escola em cada cidade do Brasil e, para sermos realistas, no primeiro momento, essas orquestras serão implantadas nas cidades que nos receberem. Toda cidade que manifestou interesse até agora, nós estamos contemplando. Porque as crianças e jovens em situação de carência, de vulnerabilidade, de violência, drogas, elas, quando se deparam com o aprendizado de um instrumento, elas veem que tem uma saída daquele mundo, daquele universo limitado. Quais são as possibilidades de receber recurso da iniciativa privada? Tem conversas nesse sentido? Sim, é para isso que nós queremos dar uma grande ênfase nesse fórum, que vai unir os empreendedores e os artistas, para que a gente traga os empresários para dentro desse universo das artes, para que eles possam fazer os aportes diretos. Há várias formas, por exemplo, você pode doar, se você quiser doar o seu imposto de renda para o projeto artístico, você pode, você é pessoa física. Os empresários podem ter uma parcela menor. E também tem a Lei Rouanet, a Lei Rouanet na esfera federal, e as leis estaduais de cientificultura, nas quais as empresas podem fazer um aporte do valor devido do ICMS. Então, toda essa cultura de mercenato, que existiu até o século XIX, depois deixou de existir, quando a indústria começou a assumir a função disso, então houve um achatamento da produção artística, e os mercenários deixaram a investir em arte, porque eles tinham uma indústria financiando, só que aí ficou na mão da indústria, e os artistas que não têm ligação com a indústria acabam ficando desfavorecidos e excluídos. A gente quer incluir isso tudo, trazendo os empresários para uma cultura de aporte direto na arte. Porque se a gente ficar só também esperando do Estado, a coisa demora mais. A gente quer dinamizar a coisa, então trazendo a iniciativa privada dos artistas do Estado, para fazer uma sinergia entre ambos. Bom, vocês viram aí então, as razões pelas quais eu fui exonerado da Funarte. São realmente imagens muito fortes. Coisas que eu falei aí, muito impactantes, e que fizeram com que eu fosse exonerado. Mas você pode perguntar, ora, mas por que você foi exonerado? Se você fez, você entregou esses resultados aí, e se você fez tudo isso? Simples, pessoal. Porque quem assumiu o poder na Secretaria da Cultura, não quer que esse tipo de coisa aconteça. Querem outro tipo de coisa acontecendo. Talvez um tipo de coisa que acontecia antes, ou talvez que não aconteça nada, não sei exatamente, não dá para saber. pelo que foi apresentado até agora, é um mistério. Mas o que eu sei dizer, eu sei falar sobre mim, eu sei que isso foi o que eu fiz, e foi exatamente por isso, pelo que eu entreguei, e realmente pediram para que eu fosse exonerado duas vezes, porque eu saí uma vez, depois fui chamado de volta, depois saí de novo. Então, é isso que está por trás, esse grande mistério, é isso, e você que é cidadão brasileiro, eleitor, Jair Bolsonaro, você analisa aí, se você concorda com o que eu fiz, o que você acha, desse trabalho, que foi entregue por mim, e você forme a sua própria conclusão, forme a sua própria convicção, porque você não pode acreditar no que a grande mídia fala, porque eles distorcem tudo, eles pegam falas fora de contexto, e fazem com que tudo que se assemelhe, que enalteça o governo, seja achincalhado, seja destruído, seja ridicularizado, então não forme a sua opinião pelos grandes veículos de mídia, exatamente por isso que eu fiz esse vídeo, para esclarecer os fatos. E mediante esses esclarecimentos, espero que vocês tenham mais informações agora, para formar o seu próprio julgamento, sem influência de canais tão tendenciosos, como aí nós sabemos que há vários no Brasil, que não estão interessados em divulgar a verdade. Se você gosta da verdade, gosta de saber as coisas como realmente acontecem, divulgue esse vídeo, para que mais pessoas possam saber o que aconteceu de fato, aí para que eu tivesse sido exonerado da Funarte. Tá bom, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.